O Fui Confusco tá desembarcando pela primeira vez na Sapucaí E hoje, neste vídeo, vou te mostrar todos os bastidores, os camarotes, a pista, tudo, tudo Da maior festa do planeta, então cola comigo que tá no ar mais um Fui Confusco daqui, ó Da Sapucaí, no Rio de Janeiro Bora comigo? Roda a vinheta! Vamos lá então, minha gente, é o nosso, antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhuma dica de viagem, ou de entretenimento, ou de tudo que tiver, cultura, enfim, esses roleiros todos que o Fusquinho gosta, então se inscreve, ativa a notificação, tem o sininho pra você não perder na dica de nada. Vou mostrar hoje tudo que rola na Sapucaí, eu nunca fui, então tá sendo a minha primeira experiência na Sapucaí, eu fui ontem no camarote pra poder conhecer e hoje vou registrar tudo, então já vou inclusive mostrar como funciona a estrutura de camarote e a de pista também, que a gente vai voltar em tudo, tudo lá. E o camarote que a gente tá indo hoje é o camarote Rio Praia, e ele tem um mint point, o que que é isso? Um lugar, a gente tá aqui no Rio Novesana, onde a gente vai pegar o nosso trânsito, que é o nosso ônibus ou uma van, pra levar a gente até a Sapucaí, então esses camarotes incluem essa ida e essa volta também, além de toda a estrutura que tem lá de comida, de bebida liberada, de buffet, de tudo, 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 já estamos aqui, ó, prontinho pra ir pra Sapucaí e o Fusquim pra mostrar tudo por aqui, porque eu fui com o Fusquim também a folia, eu conselho. Mais um desfile vai começar, e eu fui confuso para o Fusquim, ó, na concentração, vendo tudo de pertinho, dos focos na próxima escola, isso é Sapucaí, minha gente! Minha gente, o seguinte, informação importante, como eu chego na Sapucaí, Fusquim, pelo amor que você já tem acesso ao traslado de ida e de volta de um Beach Point, geralmente é de um hotel ou de um shopping, como aconteceu com ele. Ou se você for vir pra Arquimancada, Prisa e situações como essa, você pode vir de metrô, porque a região fica praticamente toda fechada, então não vale pegar o Uber, tipo assim, evite isso. Como é dividido o São Paulo? Em setor par e em setor ímpar. Então são 13 setores, de um a três. Os setores pares, vou pegar a minha colinha pra não dar uma informação errada, o melhor metrô pra você vir no setor par é pegar a estação da Praça 11, e aí desceu, já vem direto, se você estiver no setor par. Se você estiver no setor ímpar, a melhor estação pra você descer é na central do Brasil. Então, guarde esse segredo, assim como o Big Brother fala, né? Guarde essa informação pra você não errar na hora de vir pra cá, porque você não vai conseguir transitar de um lado pro outro, então se organizem esse rolê. Bora conhecer mais um pouquinho os bastidores, porque tá vendo que aqui mais de um carnaval a gente mostra o rolê inteiro de como funciona por trás dessa grande peça que eu tô tendo oportunidade de ver de pertinho, não é verdade? Então, vamos lá comigo. Pronto, agora de primeira sorte chegamos no camarote de um praia, as entradas aqui são pro lado par e lado nisso, e aí ficam vários camarotes por aqui, ó, e ali em cima é arquibancado. Aqui é mais. Aqui na parte de cima tem vários shows, além dos desfiles, então olha só, a gente vai ter que apontou o show hoje, vai ser do Diogo Nogueira, e aqui olha só, bebidas com tudo e tudo liberado, já incluído no valor, isso que é legal, gin, vodka, tônica, cerveja, refrigerante, água, comida, tudo liberado, e o que é legal, tem essa opção de você literalmente, olha só, assistir o desfile, além de lá de baixo, assistir daqui de cima também. E aí o seguinte, minha gente, como funciona? O camarote lá em cima tem a estrutura de comida, bebida, tudo, tudo liberado, e aí você tem a opção de ficar lá em cima, e aqui embaixo, você desce uma escada e olha só, você literalmente fica do ladinho das escolas de samba, e elas passam todas aqui, ó, e esse camarote que a gente tá, o camarote de praia, a vantagem é que ele fica de frente por recuo da bateria, então olha só, a bateria tá literalmente ali, e aí depois as escolas de samba vão passando por aqui, e elas vão indo até o finalzinho ali, olha, na praça da Ponte Odes, pra encerrar as suas 1h10 de desfile, muito demais, né? Pronto, ó, agora a primeira escola acadêmica do Turtida saindo, são 10h da noite, e aí como funciona tudo aqui? São 6 escolas por dia, em 2 dias de grupo especial. Então a gente tem 6 escolas que foram ontem, 6 escolas hoje, e 2 dias antes, tem as escolas do Grupo Ouro, que é o antigo grupo de acesso, então hoje a gente tá vendo as mais famosas aqui. Agora, pra explicar um pouquinho melhor como funcionam os lugares pra poder sentar, são 3 opções as principais. Camarote, que é onde eu tô, Frisa, é como se fosse vários quadradinhos aqui, próximo da avenida, e Arquibancada, que é onde ficam a maioria das pessoas com ingressos a partir de 115 reais, depende de quanto você vai comprar, com antecedência que você vai comprar, então é só você escolher a opção, porque todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tem que vir assistir o carnaval aqui no Rio de Janeiro. E aí o seguinte, olha só, Fiskinho desembarcou aqui na concentração, é meu bem, a gente tá mostrando aqui os bastidores de como a galera se prepara pra aquele espetáculo linda. Quantos anos? 15 anos que a mentira? E agora fala pra mim uma coisa, a emoção é sempre igual? Igual não, cada ano é diferente. E como é que o coração fica quando entra? Por quê? E agora fala uma coisa, quando chegar lá no final, como que ele fica? Melhor ou pior que antes? Fico triste porque dá vontade de voltar de novo. É muito tempo pra uma hora e dez só, não é verdade? É pouco tempo. Então é isso, boa sorte, vou estar acompanhando lá de dentro e arrasem, vocês são maravilhosos, viu? Então é isso, gente. E o que é legal é que assim, você vendo a preparação deles aqui, literalmente, como eu comentei, você fica um ano se preparando e a gente tá falando de um carnaval, um ano onde a pandemia impossibilitou dois anos de desfile, então você consegue ver claramente assim, a emoção das pessoas, acho que até da nossa, minha primeira vez aqui, mas a emoção da galera com esse sentimento de retorno de volta, que acho que todo mundo já tá vivendo isso, né? Que legal tá aqui vendo isso tudo de perto, principalmente assim, esses espetáculos, esses carros alegóricos que eu cresci vendo na televisão e agora eu tô vendo aqui de pertinho e que legal que eu tô compartilhando isso aqui com todo mundo. é muito, muito, muito lindo. Real, mesmo assim, e é maior do que a gente vê na televisão, muito bom com isso. E aí a gente consegue ver todo mundo, inclusive, se arrumando aqui, ó, vou até mostrar. Olha, todo mundo se arrumando aqui, assim, a presa aqui pra questão de segurança. E aí uma informação muito, muito legal também, ele sobe nos carros alegóricos, tudo de escada, então quer ver, até achar uma, ó, olha lá, ele subia de escada nos carros alegóricos e quando não vai de escada, ele sobe de carvalhão, que é como se fosse um vintage que fica logo na entrada ali da Marquês e aí, literalmente ali na entrada, que são aqueles destaques que ficam mais alto nos carros, porque literalmente é muito, muito alto. E aí a escada, obviamente, não chega até lá e aí a gente consegue ver aqui todo mundo, assim, é um misto de expectativa, meio que eu espero, porque tem que ficar tudo pronto, que a gente sabe, né? Qualquer tipo de atraso gera desconto, a escola perde ponto, então fica aqui todo mundo, olha só, literalmente se preparando, por isso que já, já vai começar. Boa noite, moça, boa noite, moça, boa noite, moça. Não, pior que assim, vai dando uma agonia, porque a escola tem uma hora e dez pra passar. Então, aqui ó, tem uma hora e a bateria acabou de chegar e ainda tem mais dois carros, mais dois carros pra passar. Passou de uma hora e dez, só vai perdendo pontos, então a gente vai ficando agulhado e ainda mais que a gente vai ficando, olha só, literalmente pertinho, pertinho de todo mundo. Se, lola passedando, que a gente vai ficando em uma California na lã voca. Tem uma emoção na água que não tem muitas pessoas, mas não é enfermo, Sam, 276, �re, se, se, E aí olha só mais uma dica para gente deixar esse vídeo completinho aqui na parte de trás tem várias opções de coisas para você comer tipo petisco hambúrguer pizza é café então tipo assim vem a comer alguma coisinha independente que você tá no camarote que tem liberado ou não tem essa opção também e uma última recomendação é quando terminar o desfile esperar um pouquinho todo mundo sair para você pegar finalmente metrô e evitar né muita gente sabe mesmo que é e E aí 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 E aí, olha que louco, a Veja Flor é a última escola Desfilar no primeiro dia, então rola uma ração A gente tem a oportunidade de desfilar literalmente aqui nessa boca Então, olha, que experiência incrível Vem, vem, vem Fui com Fusco